na noite, na noite com a IPA, Sessão Pipoca. Vamos lá, o nosso Sessão Pipoca de hoje, dentro desse espaço aqui que a gente comenta semanalmente um filme que tá em cartaz, um filme clássico que vale a pena assistir, um filme dentro do contexto, lembrando que a gente tá sorteando hoje um par de ingressos pro cinema do Pátio Cianê Shopping, você escolhe o filme, você escolhe o dia, só liga pra cá dois um zero dois zero três noventa e um. Luizinho o filme hoje que nós vamos eh abordar é um filme muito atual, cara, é um filme que com certeza a galera que eh tá acompanhando esse essas redes sociais nos últimos dias, mesmo aqueles que não gostam de política, tem que admitir que não se fala em outra coisa nos últimos dias. Então, a gente vai falar sobre o filme O Candidato Honesto, o filme O Candidato Honesto, que é um filme nacional, uma comédia eh que tem o Leandro Rassum, eh um baita de um ator, aquele gordinho e gente boa, né? O Leandro Rassum é aquele cara que você vê e você já começa a dar risada antes do cara abrir a boca, né Lula? É, o gordinho é engraçado, gente boa. E o candidato Honesto mostra a história de um político que é corrupto, candidato à presidência da república, ó que bacana, olha que atual. E ele tá no segundo turno das eleições, Luizinho, ó. E aí, o cara tá à frente nas pesquisas, vai ser eleito, quando a avó dele. A avó. A avó joga uma mandinga no cara. Hum. Onde a partir daquele momento, ele não pode mais mentir. E aí, Luizinho, o que acontece com um político que não pode mais mentir, cara? Tá morto. Acabou. Acabou. Vira pra casa. E mais? Vira lenda. Vira as costas pra câmera e vai mentir, Tiago. Mentir dá direito de resposta. Falar em verdades. Ah, em verdades, é verdade. E aí, começa o problema, né? Como é que ele vai vencer uma eleição falando apenas a verdade? Então, o candidato Honesto, esse filmaço que tá em cartaz lá no pátio CNN Shopping e vale a pena você dar risada. É comédia pastelão, é aquela piadinha já manjada, tem umas piadinhas bastante caricatas, mas o Leandro Rassum, mais uma vez, roubando a cena, gordinho, gente boa, aprontando das suas. O João Ernesto Prachedes é o candidato. Tem um trailer aí, Luizinho, ó. Chego mais perto, mais. É a avó. Seja um homem honesto, João. Eu vou pra Brasília, se eu for honesto lá, eu vou me sentir muito sozinho. Muito legal. Então, e pra gente confrontar isso com uma música que também é bem atual, a gente queria tocar agora Legião Urbana. Que país é esse? Um som que aborda a nossa política nacional, aumenta o volume, Legião Urbana. Que país é esse? Esse foi o Sessão Pipoca da Semana.